E aí, a Gabi tá aqui, se arrumando, ela tá gravando um vídeo de Arruma Isso Comigo, né Gabs? Yes! E aí gente, é o seguinte, olha a situação, onde que a Gabi vai dormir? Ó, sem condição, uma e pouco da manhã, não tem como tirar tudo daqui também, não tem onde colocar. Amanhã eu acordo cinco e pouquinho. Ó, e o outro quarto, antigo dela, sem condição, e aonde... Peraí gente, que eu já volto. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui, sem condição, só se ela dormir aqui nas cadeiras e a cama dela tá aqui, ó, porque a gente ainda não levou pro apartamento novo. Então, ela disse que ela vai dormir aqui, só que gente, o tempo tá um tempinho meio frio, tá um tempinho meio frio, tá bem ventando aqui. Então, ó, e tava chovendo. Então, ela disse que ela vai colocar a cama aqui e vai dormir. Será que vai rolar, Gabi? Ah, eu espero que isso tivesse. Quero ter uma noite boa de sono, porque amanhã não viagem. Então, gata, é uma e pouco da manhã, você vai ter que noite de sono. Não! Eu tô arrumando meu cabelo pra poder deitar, gente, aí eu tô prendendo aqui, a minha filha. O problema é que a gente já levou um monte de coisa pro apartamento novo. E aí... E lá também não tem como, porque se a gente for dormir lá... Lá tá pó. É, tá pó, mas tipo, se tivesse pelo menos uma cama lá, ok. Não tem nem cama, nem sofá, nem nada. Mas não tem, as duas camas estão aqui. E tipo assim... Tipo, se fosse mais cedo, ok, a gente levar a cama, né? Tá pó, não tem nem como, tá doida? Vai ficar espirrando. Ó, tem aqui minha franjinha. Ok. Colar no dente e na nada. Ó, gente, vou escovar meu dentinho aqui. Meu cabelo tá assim, amanhã eu acordo cedíssima, vou poder... Viajar e também eu vou acordar mais cedo porque eu quero gravar vídeo pra vocês. Né, de arrume-se comigo. Enfim, não quero gravar, eu vou gravar. Já comecei até. Gravar o vídeo. E... E aí amanhã... Eu vou acordar um pouquinho mais cedo pra poder conseguir gravar um vídeo bom, né? Pra vocês. Não quer aquela cara de morta. E aí também vai ter no canal, então depois aqui vocês vão ver. E aí também vai ter no canal, então depois aqui eu vou gravar um vídeo bom. Uhum. 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 Bom. É... Eu vou arrumar meu dente. Agora eu tenho que arrumar ali, né? Pra aproveitar, porque minha cama tá virada. Eu vou virar ela, pegar minha coberta e meu travesseiro. Coberta com certeza, eu vou ver se tem até duas aqui, porque tá frio. Ainda mais aqui fora, gente. Tá frio, né? Eu tenho que ter coberta. Gente, a Gabi começou ali. Ah, ela é vinho. É. Tinha que era pesado. Não, né? Tinha que encostar desse lado aqui. Né? Tinha. É, mas mais pra cá, eu acho. É, eu vou levar, só pra gente cortar. Tá. Tá bem na frente. Pronto. Vocês já viram o vídeo da Gabi quando tava reformando esse apartamento? A Gabi diminuindo no sofá aqui? É verdade. Nossa, o colchão é pesado. O colchão é pesado. O colchão é pesado. O que é que é a canção? Não, não, não. A presa vai ficar bem pra cá, tá? É. A gente colocou aqui. Não, não, não. Não, não, não. Eu vou passar aqui. Mas eu vou passar aqui. Não, 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 não. Eu vou passar primeiro. Com a presa. Ó, vocês lembram que no vídeo do sofá eu fiz a mesma coisa? Eu não lembro, não. Peguei uma extensão, conectei aqui na sala. Sério? Aham. Mas acho que a extensão é menor. Porque eu tenho que... Não, é a maior. Porque eu tenho que deixar meu celular perto, porque senão eu não acordo com o despertador. Se eu não deixar perto, eu não acordo. Não acordo nem quando tá perto, mas a gente vai longe. Pera, eu tenho que conectar aqui, ó, porque tem uma tomada aqui no meio das cadeiras. Eu acho que no banheiro tem uma. Aqui? Só que a gente foi pra cima. Aqui, achei. Ixi, mas essa aqui é de dois, mãe. Ah, não. Pera aí. Gente, agora antes de dormir, eu peguei uma sacolinha aqui e eu vou colocar algumas coisas aqui dentro. Ó, deixa eu apoiar aqui meu celular. Aí eu vou colocar a minha fringos aqui dentro. E também o meu... Esse meu chocolate aqui. Eu tenho que fechar ele, né? Só que eu vou pegar um prevedor aqui pra poder fechar. Aí eu vou colocar dentro de sacolinha. Eu também vou levar uma sprite, só que ela tá livre da geladeira. Aí eu vou levar uma sprite também. Vou colocar aqui dentro. Poxa. Não, hein? A luz desligou sozinha, você viu? Sim. Ó, vou arrumar aqui agora, gente. Eu vou colocar meu travesseiro aqui, que é o rolinho que eu durmo, né? Aí eu peguei duas cobertas. Eu achei que ia estar mais frio, mas não tá, não. Não, imagina. Não, não tá muito frio aqui, não. Eu achei que ia estar bem mais. Tá duas cobertas. Pra mim dormir. Só faz pra ficar calor aí, eu vou ficar só com uma. É oitinho. E aí eu vou colocar meu celular aqui, ó. Pra carregar. Do meu lado com o despertador, porque senão eu não vou ficar. A extensão tá aqui. Jade. Senão eu não vou acordar. Pronto. Vou só ligar aqui o despertador, pra não acordar. E é isso. Faz tio dormir agora. Ó, gente. A Jade. Você quer lutar aqui, filha? Você quer lutar aqui? Vem? Ó, ó. Quer lutar aqui? Ela tá doida pra poder colocar a patinha aqui em cima. Só que ela tá com medo de cair ali, ó. Tá com medo de cair bem ali. Quer lutar aqui? Vem aqui comigo. Vem. Vem aqui comigo. Vem aqui comigo. Ela tá achando diferente. Quer lutar comigo aqui? Né? Vamos deitar aqui comigo. Só que eu acho que a tomada tem que ir pra baixo, hein? Que é perigoso dormir do lado da tomada desse jeito aí. Tá bom? Ó, filha, ó, filha. É? Você já vai dormir comigo, né, filha? Você vai dormir comigo? Desculpa. É, já desacomodou. Pronto. Isso, melhor. Acomodei de novo, porque... Ai, gente. Ai, que mais bonita. Hein? Gente, então tá aqui, ó. Ó. Meu Deus. Vai derrubar. Acabou de deitar. De madrugada a gente já vem mostrar pra vocês. Se realmente ela tá dormindo aqui. Tá bom? Olha. Gente, bom dia. Tá amanhecendo. E a Gabi tá aqui, ó. A bichinha dormiu aqui dormindo. Ó. Pra vocês verem. Que não foi. Loura, ó. Tá. A bichinha dormiu aqui mesmo. Ó. Bi. Bi. Vamos, filha. Levanta. Bora. Escovar o dente. Bora, bora. Gente, a gata já tá pronta. Tem vídeo lá. Vocês vão sair antes ou depois. Arrume-se comigo. Ah, pra viagem. E eu acabei de fazer uma batida ali pra ela tomar. Antes dela ir. Vou colocar no copo. E aí está muito bagunça, né? Muita bagunça. Meu Deus. Não aguento mais. Vai tomar o soro, é? Obrigadinho. Nariz vermelho. Obrigadinho. Bora? Bora. Eita, quatro vídeos. Não, começa não. Termina, né? É, termina o outro vídeo. Bom, gente. Agora eu vou viajar. Estou já lembrando as minhas coisas. Vou gravar outro vídeo pra vocês também. Mostrando a viagem. Vai ter vídeo lá na... Né, Jade? Eu já lembro o filho. Vai ter vídeo lá na viagem também. Então acompanha aí o canal pra vocês verem os vídeos. Ali, ó. Ah, eu tô aqui. Caramba. E é isso. Agora eu só tô terminando de gravar o vídeo de Arrums comigo. Aí eu vou começar outro vídeo também, que é mostrar uma viagem pra vocês. Então acompanhem. Vai ter vídeo das festas lá. Vai ser muito legal. E também acompanha meus stories. Não sei se esse vídeo vai sair enquanto estiver lá ainda. Mas provavelmente sim. Então acompanha meus stories que eu já tô lá postando stories pra vocês. E é isso. Vou tomando minha H2O também. H2O não, mas o Tite. Grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!